O corpo falando enquanto a gente tá calado A madrugada vira dia, o meu relógio tá parado Shhh, só sente o gosto, o tato Parada na sua tarada maluca Suas pitas, suas curvas e a sintonia até assustar Seu cheiro, seu gosto, me acabou Me encho de lembranças Pro tempo longe de você Seus olhos, esperança De um verde impossível de esquecer Me sinto na balança Te leio os pés no chão por causa de você Você Vou dizer que não Que não tô disfarçando mais essa paixão Vai dizer que não Queimei a língua, tô comendo na sua mão Vou dizer que não Que não tô disfarçando mais essa paixão Vai dizer que não Queimei a língua, tô comendo na sua mão Ha! 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 Ha Queimei a língua, tô comendo na sua mão Tô comendo, tô comendo na sua mão Vou dizer que não Que não tô disfarçando mais essa paixão Vai dizer que não Queimei a língua, tô comendo na sua mão Vou dizer que não Que não tô disfarçando mais essa paixão Vai dizer que não Obrigado.